Abertura O gol do Corinthians Alemão O zagueiro vira artilheiro Bola do Biro Teve um desvio O alemão deve ser o seu travante do Rachão Com muita categoria Tira do gol da ronda Vamos ver o Giovani Fugiu da marcação Encontrou o Guilherme dentro da área Guilherme Santos Desvio no meio do caminho do alemão Luiz Mandaca Ele domina, recolhe o Mandaka Tentou bater direto GOOOOOOOL O do Corinthians Alemão Pra fazer o gol de empate Do Corinthians no jogo Olha só que jogada Bonita do Luiz Mandaka O alemão mergulha na pequena área Aí vem o levantamento à frente pelo comando de ataque E aí volta o time do Corinthians Tão encharcado A bola começa a rolar melhor O trabalho começa tecnicamente o jogo assim Lá vem o Corinthians, disparou Lá do esquerdo o Wendel, recebeu, bateu pro gol GOOOOOOOL O Gabriel Delfim Se perder acaba Alemão na cobrança, Alemão E é gol do Corinthians O goleirão Afastou a pancada Para aliar o marcador com 28 minutos No primeiro pau O Corinthians trabalha com Gabriel Dias Alemão Alemão chama a responsabilidade Vai pra cima da marcação Olha o passe por dentro Buscava o rei pit O goleiro que fez uma excelente defesa Uma defesa heróica E num lance de muita infelicidade Nesse O Kaique que não entendeu nada Vem pra cobrança agora Pé esquerdo Bola aberta Cuidado porque aperta a marcação Saiu bem ali O Pedro A equipe pernambucana Mas recupera o Corinthians O empate no final do jogo Alemão Põe a bola pra direita Chega o time de Tuano Aí o Max Mete cruzamento na área Valenciana segura O Alemão vem e tira Falta a batida na segunda Trave Vem pra afastar Vem pra atirar De qualquer maneira Rio Luiz Corre que corre o Vanderland Aposta a corrida Contra o Daniel Marcos E ganhou Chegou o Alemão Limpo na bola Cada visualiza o campo de ataque Tenta o passe Acha o Matheus Araújo Que faz bem E o corte Pedro Acácio No levantamento Veio fechado Sobe o Alemão Tira o perigo De forma coletiva Golaço que praticamente Iniquida essa fatura E isso é claro O jogo fica aberto Se o Santos conseguir fazer Um segundo gol Mas repito aqui o que eu disse O Corinthians estava cada Partiu o cruzamento Bola fechada Na marca do pênalti Do Oeste E do Corinthians Curtindo o nosso futebol Alemão Léo Maná Mandaca Outra vez Alemão Robert Renan Lá na quarta zaga Pediu a bola Ele tentou o passe Aqui pela direita Estufa o peito Atrás de uma virada O Corinthians Que entrou em campo Objetivando uma vitória Nunca o Corinthians Vem Alemão Lá vem o zagueirão Olha que corta a luz Bem feito Você vê o Luiz Mandaca E agora sim O Alemão recebendo O Taubaté João Salles De pé direito Levantou Fechado Sub Também junto com ele O Antony A bola alçada Do interior do grande Era o toque de cabeça Vai entrando De novo Chegou a Maca São Paulo Afasta Com o Luizão O Corinthians E está estreando hoje O jogo fácil Para o Corinthians E vem aplicando Tentando aplicar Sua saída de bola No contra Aí João Felipe Joga a bola para a ponta Esquida Partiu para jogar O Camisa O Léo Pedro O arteneiro do time Tenta fazer a finta Para cima dele Um pouco mais presente No campo de ataque Mas não está conseguindo criar Quem sabe agora Sobrou rapidinho Agora com o Nicolas Pois na frente Olha o Santos chegando Pode ser o gol de empate A finalização Feita mais árbitro Veio o escanteio Juan David Fez a cobrança Veio a cabeçada Do A zero o Corinthians É tudo o que o time quer Dois minutos do jogo Um a zero Muda toda a configuração Na cabeça dos jogadores Do Tabaté Isso mesmo Cenário Mais do que 228 E o Maior público Mais de 32 mil pessoas No confronto Entre Não consegue Toque de bola Vem para a bola Renan Ficou caído O árbitro São jogadores Que fazem acontecer Corinthians vai na frente O time de União Moji Tenta Recebe o combate Do Tomás E volta a bola No campo de defesa Alemão Virou e virou Bem o jogo Para o Cauê Recupera o Corinthians Alemão Tentando procurar lá Realmente bateu na mão Isso aí é regra Agora a FIFA Tocou na mão No braço Onde você faz A transmissão Junto com a gente As participações Dalisson Acompanhado pelo Reginald Tou o passe pelo meio Bola recuperada Pelo Corinthians Essa Essa atitude Dos jogadores Descerem Que estão no profissional Tentando escapar No contra-ataque Boa jogada Chegou firme Ali o zagueiro alemão Toque no meio Buscando o Ricardinho Sobrou com o Léo Fenga Tira a defesa do Corinthians Com o alemão Que vai sair jogando O contava Fazer o giro Por ali Terlaça os jogadores O hábito da partida Diz que não Gabriel Consegue descolar o espaço Cruzamento é bom O alemão tira O Martins Dominou o rebote O Bitello Tenta sair E vem o Galo Com o Luiz Felipe Adiantou um pouquinho Facilitou o corte Sempre muito especiais Alemão Alemão Se antecipou Meteu Na direita Alemão Tenta descer Pro tíbia do Corinthians Alemão Lançamento Vem à frente Chegou O elenco de cima O Talbato Que é veloz Uma barbaridade Chega por Faço o alemão Tirando Porque se a gente for ver O Miguel Ele está fazendo Praticamente a mesma função Que o Quignone Durante o início do jogo Mas agora Eu acho que esse jogo Vai dar uma Esse gol Vai dar uma esquentada Nesse jogo A gente vai A bola era pra ele A defesa do Oeste Corta Constrói a jogada Na lateral direita Já vem a bola Na área Afasta Abre o espaço Faz o passe Adailton Tem a chance Do levantamento A defesa Corintina Tirou mais uma Com o alemão Andaca Retoma para o time Do Corinthians Sai com o alemão Mais a finta Em cima do Pedro Acácio Ataca o galo Cruzamento Vem no chão Alemão Se antecipando ali Ao Diego Alemão Controu um pouquinho De espaço Se inverte o jogo Na esquerda A bola foi boa Torcedor mineiro Se segura aí Que vem o Atlético Põendo tudo isso Junto com a gente Deu bobeira Olha o Giovani Bola na entrada Na área Chega limpo No lance Mas ainda se Já participou do jogo Agora Tomás É quem carrega Retoma A equipe corintiana Com a camisa Número 10 O Vitinho Parou Prendeu Peso Na base Corintiana Pode disputar Uma Copa São Paulo Pelo Nacional Em 2020 Aí o Biro Alemão Leva até a metade Do campo Dali ele Consegue Precisa do resultado Alemão Abertura de bola Para Reginaldo São Paulo Segunda fase Escanteio batido Sobe para cortar O Alemão O Alemão tem quase Dois metros O intervalo aqui De River Do Piauí Corintias Você volta lá No prêmio Denner E amanhã No intervalo Desportivo Primeiro tempo aqui No Joaquizão Placar de 0 a 0 2 a 0 Para cima Do Ituano Já já Aquela informação Da Lívia Vai ser mudada Sérgio Xavier Olha o Zé Carlos Pela direita Zé Carlos Faz o cruzamento Vem Poupa Para a área Subiu Para cortar O Alemão Amanhã Tem Deslocando Para o campo ofensivo E aí tentou O drible O Fabrício acabou Se atrapalhando Facilitou agora A vida Fazendo boa jogada Por dentro Alemão Tranquilo Aí o Rian Completou Uma casquinha Na sequência Contra-ataque Da equipe do River Do Piauí Avança aqui Pela esquerda Do Maranhão Tenta progredir Com a bola Leva para dentro Caiu na entrada Da área O atleta Em cima Do lance Mandou seguir Devolveu Mas o Mana Não conseguiu Dar sequência E o Gabriel Afasta Faz a ligação Ali com o Marielson Que entrou Com a número 13 O Everson Acompanhou Tentou devolver Melhor no lance O alemão Assim como o Faru Falou Manda um abraço Para a Bolonha Na Itália Beleza Rapaziada Na Itália Tenta progredir Tenta progredir Tenta progredir Tenta progredir